Aqui no comecinho do vídeo pra pedir a vocês que vão lá no canal da minha amiga Rosana, gente, ela tá começando agora, tá? E ela posta outros conteúdos legais que eu estou viciada, inclusive de receita, cada receita top, tá? Pra vocês vão lá ajudar ela, porque ela tá começando agora, o cantinho dela também, tá bom? E ela posta várias e outras coisas, então, desde já pra quem for lá, eu agradeço, tá? O nome do canal dela é Rosana Rodrigues, eu vou tá deixando aqui na descrição do meu vídeo, tá? Pra vocês irem lá visitar o cantinho dela e dar essa força, tá bom, vida? Beijo! Tchau! Fala, meus amores! E aí, tudo bem com vocês, vidas? Bom, Liliane Fernandes e hoje a gente tá começando mais um vídeo aqui pro canal, espero que vocês gostem, tá bom? Quem não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like, compartilha com os amigos pra tá me ajudando. Bom, antes de começar, eu venho falar um assunto pra vocês, conversar um assunto com vocês. Ai, minha mão tá doendo já. Mas, enfim, eu venho com mais um assunto aqui pra vocês, né? Nesses últimos dias, né? Nesses últimos dias, tá vindo acontecendo, gente, coisas na minha vida que estão sendo, graças a Deus, boas. E outras más também, estão criando lá no meu Instagram, né? Estou criando fake pra estarem me atacando, falando coisas que não são verdades, coisas que tá me, sabe, doendo mesmo. E, recentemente, estão também postando vídeos, vídeos não, é, coisas no... Eu tô aqui mexendo porque eu tô, ó, com a cama aqui, tô forrando a cama. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Eu já vi. É, e aí estão usando coisas vidas, fazendo... Como é que fala? Estão postando nos grupos de WhatsApp, postando coisas sobre mim, me defamando, né? Me chamando... Sabe o meu novo apelido? Era... É, agora é a medida do YouTube, né? Mas antes era a... A probretona que fica pedindo, enfim. É... E tá me abatendo muito, sabe, porque... Ah, nem sei o porquê, né? Mas... É, tô muito triste com isso. Muito mesmo, porque a gente que entra pra essa vida, a gente aceita críticas, né? Mas não chega nem nisso daí. Eu vou deixar um dos prints pra vocês não dizerem que eu tô mentindo, que era nem bobe. Mas eu vou deixar aí pra vocês verem. Mas, é... Bola pra frente, que eu sei que um dia Deus vai me ajudar, vai me abençoar. Que eu vou almejar tudo aquilo que eu peço pra ele, né? Em nome de Jesus. Por mais que... Que... Que o mundo diga que não. E, inclusive, postei uma foto ontem e... Que eu já tô gravando na segunda, né? Pra soltar esse vídeo ainda hoje pra vocês. Assim, espero que dê tudo certo. E aí... Sabe? Cada comentário maldoso... Sim! Cada comentário maldoso, um pior do que o outro. Então... Tá me abatendo muito. E eu vou... A gente vai começar o vídeo agora. Chega de conversa, né? Ó pra isso, gente, ó. Pera aí, deixa eu tirar a mão da frente. Ó pra isso. Maria de roupa dentro da banheira, né? Da bacia. E, ó pra isso, ó. Vou limpar isso aqui agora tudo. Vai ajeitar esse quarto de pedro. Porque ele já tá dormindo, gente, no quarto dele. Então, eu tô muito feliz. Vou arrumar o meu. Então, vamos... O que, mãe? Ei! Ei! Pode entrar aqui, mãe? Não, não pode. Não tá? Não, tá frio. Então, vamos pro vídeo, né? Pronto. Já tomou banho, Maria? Já. Já? Manda beijo aqui pra ti, ó. Como é que manda beijo? Não, no copo não, mãe. Aqui, ó. Dá beijo. Mãe, eu vou te casar. Ah, ousada. A menina tá muito ousada, gente. Muito. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala oi, mãe. Oi. Você tá vendo? Aí, como o Pedro tá dormindo aqui, ó, já botei o mosquiteiro. Ele não tava dormindo antes por causa do mosquiteiro. Mas já botei o mosquiteiro. E afastei até um pouquinho a cama aqui, ó, tá vendo? Porque eu fico com medo, vida. Cade algum, como a casa ainda, o quarto é sem rebocar, aí eu fico com medo de entrar algum bichinho, sabe? Aí eu não rebuquei, não rebuquei não, afastei, né? Bora, prontinho, vida. O quarto de Pedro já tá arrumadinho. Aí agora eu vou partir pra sala, arrumar a sala, né? Porque tá precisando. E Maria só quer ficar na água, né, Maria? Bora. Aí, agora eu vou ajeitar aqui a sala, né? Varrer, organizar o sofá. Bom, já arrumei a sala, vou só varrer agora. Aí, eu já arrumei o sofá. Gente, eu quero, é... Eu tô vendo alguém pra poder lavar minhas almofadas, ó, porque tá muito preta. Mas só vou também lavar ela quando aqui tiver a parte da frente. Tiver, botei as outras ali pra secar, na parte da frente já tiver feito, ó. Que a parte da frente ficou desse jeito, tá vendo? E aí, eu vou... Coisa, já limpei aqui, graças a Deus, já limpei a cozinha. Só falta só a parte aqui do quarto. Val tá ali colando, ó, o meu espelho, porque soltou. Isso daqui, ó. Como ele tem muitos anos, gente, aí soltou, né? Esse espelho tem... Quando eu fiz 15 anos, na verdade, que minha mãe me deu ele, de presente. E aí, você já sabe, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 5 anos esse espelho. E eu tenho o maior cuidado. Maria tá aqui, ó. Maria? Maria! E Pedro também. E aí, vamos lá, né? Vamos terminar de limpar. Eu não tô mostrando o passo a passo pra vocês, por quê? Hoje é uma limpeza normal, comum. Limpando sua casa, eu não tô fazendo faxina. Aí, por isso que eu não tô gravando pra vocês, como é que eu... Sabe? O que eu faço? Tô organizando mesmo só pra varrer. Botar ele picando mais cola. E, ó, fiz val, botei ele na parede, gente. Porque ele tá... Ele é de parede, na verdade. E ele no show, ele tava querendo por catupo. Tá vendo aí? Eu vou limpar aqui agora, pra ficar bonitinho. Ó, Maria ali, ó. Oi! E aí, pra ficar melhor, né? Olha aí, Maria. Senta aqui. Senta aqui, não. Não, ele não aguenta aqui, não. Deixa aí esse martelo, vai. Me dá aí. Que menininha, viu? Nove docas, três horas da tarde. Vou catar essas roupas agora. Tá? E... Vamos... É, vou preparar o café dos meninos já. Porque já vai dar quatro horas, na verdade. Já é quatro, né? E aí, eu vou limpar aqui. Eu falei três horas, mas eu falei errado. Vou só gravar essas roupas que eu catei do varal. Já vou catar o restante que ficou ali, ó. E vou... Sabe? Dar banho neles. Cuidar deles de novo, né? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Um dia simples. Normal. De uma casa simples e uma família muito simples. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Compartilhar para o amigo ou para a amiga. Desde já eu venho agradecer de coração. Um beijo e até o próximo vídeo.